Entrou o acidente para a gente através do 93, quando nós chegamos ao local lá, tinha acabado de chegar uma viatura do SAMU de Maimirim e uma equipe do sistema de atendimento de Maimirim também, uma ambulância deles lá. Eles já estavam, tinham começado o procedimento em uma das vítimas, então nós assumimos a outra vítima, imobilizamos, estabilizamos a vítima e realizamos o transporte até o Hospital César Leite, onde ela ficou aos cuidados da equipe médica de plantão aqui. A outra vítima que estava no local, também estava grave, as duas estavam em estado grave, a outra vítima que ficou no local, durante o atendimento com o SAMU, ela evoluiu para uma parada cátio-respiratória e eles fizeram os procedimentos de ressuscitação e permaneceram lá por mais de uma hora, mas infelizmente fizeram tudo possível e a vítima veio a falecer.